Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula? Ótimo! Nossa aula será no livro, ainda não na ficha. Por quê? Porque na ficha, eu estava dando uma olhadinha, e a nossa ficha vai ser envolvendo a multiplicação e divisão. E como nós não tínhamos visto a linha de divisão, a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, só na próxima aula que a gente vai ver a ficha, tá bom? Então, para a divisão, eu vou ler aqui para vocês, e para a gente não perder o tempo, eu vou logo passar para o borígono usual. Porque senão vai ficar um pouquinho complicado. Vamos resolver a seguinte situação. Em uma área de 12 quilômetros quadrados, vive 15 e 16 pessoas. Quantas pessoas vivem de média por quilômetro quadrado? Ou seja, qual é a densidade demográfica dessa área? A professora Josiane já deve ter falado na minha aula de Geografia, o que é densidade demográfica. A questão do povoamento, né? Para pensar que a densidade demográfica é um caldo que é feito por uma média. Ou seja, você vai dividir a quantidade de pessoas pela extensão do território. E aí você tem essa média que é chamada de densidade demográfica. Então, nesse caso aqui, a gente teria que fazer o quê? Dividir 516 com 12. Então, vamos só me lembrar aqui. Meus alunos, o ano passado a gente já viu a divisão, então a gente vai reforçar. Se você olhar no livro de vocês, as dimensões de agora a gente já começa com um divisor formado por dois algarismos, não é isso? E a maneira de resolver é a mesma, né? E eu disse a vocês, é importante a gente aprender a tabuada porque ela vai agilizar na divisão, que é uma maravilha, tá bom? Então, vamos ler aqui. Eu vou, e só vou lembrar para vocês, os tempos, né? O número que eu vou dividir, se eu for fazer vai ficar assim, 516. Aí eu vou usar esse sinalzinho que nós chamamos de chave, tá bom? Por 12. Quando eu vou fazer o favorito no uso da divisão, eu uso essa chavezinha ali, um pouquinho torta, né, meus? O problema é não. Dividindo por 12. Esse número que eu vou dividir, ele é chamado de dividendo. O número por que eu vou dividir é chamado de divisor. Porque eu estou chamando a atenção de vocês para o mundo dos tempos, porque é importante a gente conhecer, porque na hora de resolver, a gente vai precisar desses, 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 desse, falar de dividendo também. O resultado da divisão era para ficar aqui, ó, abaixo do divisor, e aí se chama de possuir, tá bom? Possuir. Se inscreve com ter mesmo. E aqui, vocês já viram, no passado, quando a gente estudou divisão, vai sobrar alguma coisa que pode ser nada ou um mundo. E esse termo aqui vai se chamar de resto. Então, a divisão era de quatro termos. Dividendo, divisor, cosme e resto. Lembram também que divisão e multiplicação não é o inverso da boca. Então, lembrava que eu expliquei para vocês que a divisão, ela vai ajudar, a tabuada de vezes vai ajudar vocês na divisão, tá bom? Como assim, professora, gente, vou pegar um exemplo bem básicozinho aqui para vocês. Se eu for dividir oito, dividindo por quatro. Vou pegar essa divisão bem pequenininha, só para vocês terem uma noção. Se eu for dividir oito por quatro, você poderia fazer oito paridos. Se eu for dividir quatro em quatro, quando eu dividir por quatro, deu para fazer quantos grupos? Dois. Então, oito dividindo por quatro, dois. Agora, veja como a tabuada, ela vai favorecer você na divisão. De que forma? Pensa aí, eu quero dividir oito por quatro. Se eu não soubesse a realidade desse resultado, se eu perguntasse assim, que vezes quatro dá oito? Não, dois? Não é assim que é isso? Duas vezes quatro dá oito? Então, e vocês estão vendo que quando eu tenho essa resposta, não é exatamente a resposta da divisão que eu tive? Não é isso? Então, para resolver a divisão, a gente vai usar a operação inversa, tirar, multiplicar a divisão. É só, quando eu quero dividir um número por outro, eu só quero pensar, quem vezes esse outro número dá o número que eu dividi. E aí você tem a resposta da sua divisão. Então, é por isso que eu insisto em vocês aprenderem a tabuada, porque vai agilizar. Tá bom? Vai agilizar vocês nesse processo. Mas professora, a divisão agora tem doze. Eu não sei a tabuada de doze ainda. Sabe não. A professora também não sabe o tamanho de algumas. Mas aí o que a gente faz? Quando o divisão tem dois alcanismos, a gente faz a tabuada assim no canquinho. A gente faz assim no papel qualquer outro. Nas bordas do livro, qualquer coisa a gente faz essa tabuada, tá? A gente vai fazer a tabuada, como é um número que tem dois alcanismos, a gente faz a tabuada assim, ó. Eu vou fazer até o cinco. Se precisar, a gente faz mais de ponto. Eu vou fazer a tabuada até o cinco. Um vezes dois e um vezes um. Então, quer ver que um vezes doze dá doze. Doze vezes dois, quatro. Doze vezes um, vinte e quatro. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes um, quatro. Cinco vezes dois, dez. Olha, um. Cinco vezes um, cinco. Mais um, seis. Bom, eu fiz a tabuada do doze até o cinco. Tá bom? Eu tô com a minha tabuada prontinha ali. Vamos ver se ela vai me ajudar a resolver. Então, agora, fundo eu vou. E o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo. Eu vou observar se o primeiro logaritmo dá pra dividir por divisor. Vocês ainda lembram do ano passado? Quando é que um número dá pra dividir por outro? Se ele for maior ou igual a esse número que eu estou dividindo. Então, eu vou pensar aqui. Eu penso, o primeiro logaritmo que apareceu aqui foi o cinco. Aí eu pedi, cinco dá pra dividir por doze? Cinco dá pra dividir por doze? Aí você vê, cinco é maior do que doze? Não. Então, tu pára com um dado. Então, quando isso acontece, a gente vai ter que juntar o outro número. Agora eu fiquei com quanto? Cinquenta e um. Muito bem. E agora, cinquenta e um dá pra dividir por doze? Dá? Dá. Porque cinquenta e um é maior do que doze. Então, eu vou na minha tabuada e vou perguntar, cinco vezes doze dá cinquenta e um. Aí eu tenho aqui, ó. Teve algum que deu cinquenta e um? Não. Aí quando não tem nenhum valorizado, o que é fácil? Eu vou pegar aquele que deu mais próximo, mas que seja menor. Então, quem é mais próximo de cinquenta e um? Não vai ter oito. E qual foi o número que eu multipliquei? Não foi? Quatro. Então, quer dizer que um é doze, ele vai caber quatro vezes tido que cinquenta e um. Por isso que cinquenta e um dividido por doze vai dar quatro. Porque quatro vezes doze é quarenta e o outro, ele é o mais próximo de cinquenta e um. Por que eu não posso pegar o cinco, professora? Porque cinco vezes doze é decena, vai passar com cinquenta e um. Então, eu não posso. Tá bom? Então, feito isso, o que é que eu faço? Eu já achei qual é o número. Foi? Dá uma hora que eu vou fazer o repertório, que é a multiplicação. É multiplicar. O cosí tem que ter um divisor. Quatro vezes doze, eu já tenho um bar feito da palita e oito. E aí, eu faço a subtração. É que eu tenho um ponto de limpeza, né? A subtração normal. Se implica em um, tem um se colocar até o outro. Eu tenho um, posso tirar o outro? Não. É repressado. Fica quatro. E aqui fica onze. Um, onze menos oito, três. Quatro menos quatro? Não. Eu também vou ter que fazer a cabeça. Quarenta e oito, vai ser quinta e oito, não. Quarenta e nove, cinco menos cinco, não. Também dá três. Aí, então, sobraram três. E o que é que eu faço agora? Desço o número seguinte. Fiquei com trinta e seis. Dá para ver aqui com doze? Dá. E existe algum número multiplicado com doze que é trinta e seis? Temos que três, muito bem. Três vezes doze, trinta e seis. Trinta e seis vezes trinta e seis, cedo. E o resto foi igual a cedo. E deu quanto? Ou faltou cedo? Quarenta e três. Quintos e dezesseis dividido por doze, deu quatro e três, tá bom? Eu só vou lembrar vocês de uma coisa. É, meus amores. Lembra do Divisamento? Aquele bonequinho que a gente aprendeu divisão com ele. Vocês estão lembrados do ano, tá certo? Vou tentar lembrar aqui pra vocês, tá bom? O Divisamento, ele é um bonequinho que eu trouxe pra vocês no ano passado pra explicar a divisão. Porque ele ensina os processos da divisão. Porque a professora de vivia é tão difícil, é tanto. O Divisamento, é um bonequinho, não sei se vocês estão lembrados dele. Ele ensina os processos, ó. Lembra dele? Nossa, o Divisamento tá lindo. Né? Então, o que o Divisamento, ele faz? Primeiro, nós temos os olhos. O que é que os olhos dele tem? Primeiro faz o quê? Divir. Depois, em segundo, nós temos o quê? Nariz. O que é que o nariz faz? Multiplica. Terceiro, o passo da divisão. A boca. Que é o quê? Subtrai. Isso, a gente subtrai. E por último, o quarto passo, a gente tem o corpo dele. O corpo dele tem uma setinha. Isso mesmo. E diz o quê? Desce. O número. Seguindo. Então, esses são os passos que o Divisamento vai ensinar você a mentalizar os processos da divisão. Primeira coisa, Divisamento. Lembra que eu dividi, seguindo aí, por 12? Primeiro passo. Depois, eu fiz o quê? O refletor, que é a multiplicação. Com o nariz inteiro. Então, multiplica, aí traz para lá e depois faz o que é o outro e subtrai. E decido no seguinte, e aí é só dividir de novo e continuar. Então, esse é o processo da divisão. Tá certo? Aí, na página 88, na página 88, nós temos algumas divisões para serem resolvidas. Tá bom? Nós temos assim. Como o resto é zero, paramos a subtração. Então, agora vocês vão fazer quantas vezes o 12 cabe dentro de 516. E aí, eu fiz com vocês esse daí. E a mão na massa, na página 88, vocês têm assim. Resolva as divisões usando o método que preferiram. Eu deixo aqui para vocês o método do algoritmo usual. Que eu acho mais indicado, né, para vocês. Vocês vão tentar fazer do jeito que eu acabei de explicar, certo? Por exemplo, nós temos a letra A, que é 3.626, dividido por 37. Lembra-se. É divisão por 37. Então, você vai construir a tabuada do 37 para poder fazer essa divisão. Aí, é só seguir os passos. Divide, multiplica, subtrai. Desce o número seguinte. Divide, multiplica e subtrai. Não esquece os passos juntos. Divide ali. E no zoom, a gente vai poder reforçar mais um pouquinho sobre isso aí. Tá bom? Mas, amantes, eu espero que vocês tenham compreendido o processo da visão. Tá? E tentem responder. Se não conseguir, não se preocupem. A gente vai ficar treinando mais. Treine a tabuada bastante para ajudar. E no zoom, a gente esclarece qualquer coisa. E ficou, tá bom? Um beijo. E até a próxima aula.